Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, vou estar falando com vocês sobre a atualização que tá chegando aí, vou estar falando com vocês a data e a hora oficial. Vou estar falando sobre o próximo diamante royale duplo, que vai ser o abóbora royale. Também vou estar falando sobre a volta do cartão duplo de pontos e todas as novidades que vão estar chegando nessa atualização. Então, pra não perder nada, assiste esse vídeo até o final e já deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora começar aí com as novidades. Pra começar aí galera, se eu não me engano, ontem foi divulgada essa imagem da Garena Espanhol que faltava 3 dias aí pra atualização. A atualização vai estar acontecendo aí no dia 16, que vai estar caindo aí numa quarta-feira logo após o dia dos professores, que é no dia 15. E a manutenção vai estar ocorrendo de manhã, provavelmente os servidores vão ficar fechados de mais ou menos meia-noite até umas 7 da manhã. Na madrugada vai estar ocorrendo aí essa manutenção e de manhã a gente vai estar vendo aí já a atualização acontecendo, a gente podendo baixar e vai ser uma atualização bem grande. A OB18, né, como é o nome dos arquivos, vai ter como primeira novidade o novo diamante royale duplo. Diamante royale duplo esse que é especial de Halloween e vão ser trocados os tickets. Essa abóbora que vocês estão vendo aí na esquerda, são na verdade os novos tickets diamantes que a gente vai estar usando. Se você tem tickets, você não vai estar podendo usar enquanto estiver tendo essa atualização de Halloween, enquanto estiver tendo esse evento de Halloween, que se eu não me engano vão durar 20 e poucos dias. E a gente tem essas duas skins aí, que vão ser as skins feminina e masculina do próximo diamante royale. Skins que se eu não me engano, elas estão na tela de carregamento e são skins até interessantes. Ela tem essa temática aí de Halloween e vai ser mais ou menos como funcionou o último diamante royale duplo de Halloween, que foi o do cavaleiro caveiro. Então vai ser bem interessante a chegada e vai estar chegando logo logo, provavelmente junto até com a atualização. Mas não tem só essa novidade, vou estar aparecendo pra vocês também outra coisa, que é o novo evento de login confirmado. Onde a gente vai ganhar alguns tickets desse abóbora royale, alguns armas royale e essas duas máscaras totalmente de graça. Então vai ser bem maneiro esse evento, só fazer login a partir do dia 18 aí que a gente já vai estar conseguindo esses itens. E como eu comentei com vocês, esse tokenzinho aí, esse ticket do abóbora vai estar substituindo os diamantes royales. A gente vai ganhar alguns deles de graça nesse evento de login que vai estar acontecendo aí no Halloween. Comentei aí quantos tickets de diamante você tem agora e se você vai preferir gastar agora ou vai preferir guardar pro diamante royale que vai vir após o do Halloween. Outra coisa que vai estar chegando aí na atualização, vai estar aparecendo aí pra vocês também, é a questão de um evento de Halloween. Esse foi do ano passado em que a gente pôde ganhar aí juntando esses doces ou um personagem de graça ou essa skin aí totalmente gratuita. Esse ano a gente ainda não sabe qual vai ser o evento, mas vai ser algo nessa pegada. A gente já teve um vazamento que foi esse token do fantasminha, onde a gente ganhava a skin do prisioneiro, esqueci o nome dessa skin. Porém essa skin já veio aqui pro Brasil como recarga, então a gente vai estar recebendo algum outro tipo de skin aí como prêmio desse evento de Halloween. Sobre aqui o Social Yard, como vocês sabem, o Ouro Royale, essa gravação de fundo acho que foi de ontem, então ele tá faltando 3 dias e pouco e a incubadora 1 dia e pouco. Provavelmente a incubadora seja a que chegue primeiro aí, que vai ser a incubadora da marionete. Outra novidade que tá aparecendo pra vocês aí agora é sobre a questão dos cartões de dobro de ponto, sem perca de ponto. Como a gente sabe, vazou essa imagem aí do calendário do evento de Halloween, onde a gente ia ganhar mochila e outras coisas grátis. E uma das coisas que apareceram nele é o cartão sem perca de pontos. Então provavelmente a gente esteja vendo ele voltar dessa forma e quem sabe a gente veja de outra forma. Essa imagem que tá aí agora é uma representação que ele possa estar voltando como veio da primeira vez, que ia ser bem interessante. Sobre o Ouro Royale, galera, ele já vazou, mas eu ainda não vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo ainda hoje, mostrando pra vocês em detalhes a skin do Ouro Royale. Então se você for novo, se inscreve, ativa a notificação pra não perder, que hoje à noite sai esse vídeo aí mostrando a skin do Ouro Royale. E é nóis.